Clássico Bavi na Fonte Nova em 97 no Brasileirão. Depois do bate-rebatezinho, botou pra dentro. 1x0 Bahia, bora Bahia minha porreta. Mais tricolor, bola na área e Nilson marcou contra. 2x0 pra nós. Do outro lado, Bebeto cobrou falta e contou com desvio 2x1. Segundo tempo, outra falta, outra vez Bebeto. E o empate, 2x2. O Zé Ferreira Neto chamava o Bebeto de Bebeto Nhanhanhan. E olha o Bebeto aí de novo. Ele achou Túlio Maravilha que virou o jogo. Foi o gol de número 11.314 de Túlio Maravilha. Só que o bora Bahia, e Bahia reagiu. Everton girou e acertou o canto e ficou nisso. 3x3. 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 4x3.